Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer o review com a minha mais nova personagem de My Little Pony Equestria Girls Que acabou de chegar aqui na minha coleção Que é a Applejack É galera, mas não é uma Applejack repetida E vocês sabem que na minha coleção eu já tenho uma Applejack Essa Applejack é em outra versão Ela também faz parte da coleção Rainbow Rocks Só que mesmo assim ela consegue ser uma Applejack de outra coleção Nossa, a caixa está na minha frente, né? Melhor eu tirar Mas mesmo assim ela é uma Applejack de outra versão, na verdade, né? E agora eu vou tirá-la da caixa e mostrar para vocês as principais diferenças dela Da primeira Applejack que eu tenho para essa nova aqui Vamos abrir Já estou tirando aqui a caixa da Applejack Pronto E agora eu vou tirar ela dessa parte aqui do papelão Estou cortando aqui todos os lacres para a Applejack poder sair da caixa Pronto O único acessório que vem nessa coleção de My Little Pony Equestria Girls É o passe livre ao backstage, né? De Rainbow Rocks Agora eu vou pegar a minha outra Applejack aqui Vou tirar ela da caixa para mostrar para vocês as diferenças entre as duas Para vocês verem que eu não comprei uma personagem repetida Essa é a primeira Applejack que eu tenho Como vocês podem ver, as principais diferenças começam... Opa, tem um elástico aqui Tem outra aqui, pronto As principais diferenças começam pelo cabelo Essa é a que eu já tenho e essa é a nova O cabelo daqui eu já tinha É um loiro... é, digamos assim, um loiro claro Uma mecha vermelha E da nova Applejack é um loiro bem amarelado E com duas mechas Uma azul e a outra verde O acessório da cabeça da minha nova Applejack É somente um fone de ouvido Bem maneiro Em formato de maçazinhas nas laterais E da Applejack que eu já tinha É um super microfone que tem um chapéuzinho vermelho em cima Bem maneiro, não é? A maquiagem também muda um pouco Essa aqui é uma maçã bem centralizada em cima do olho E aqui são três maçazinhas na bochecha As roupas também mudam Minha primeira Applejack Tem a roupa verde Minha segunda Applejack Tem a roupa azul e dourado O vestido da minha segunda Applejack Também é dourado com branco Bem legal, são detalhes dourados e branco E da minha primeira Applejack Tem maçazinhas vermelhas com amarelo E com um pedacinho de tecido azul aqui embaixo Aí agora outra diferença bem marcante É que da minha primeira Applejack Uma perna é verde e a outra vermelha E na minha segunda versão de Applejack As duas pernas são vermelhas Os sapatos da minha nova Applejack são marrons Com detalhes de maçãs dourados Bem legal, não é? E da minha primeira Applejack Os sapatos são amarelos transparentes Com detalhes de estrelas no salto E aí galera, você sabe me dizer Qual a versão da Applejack Que vocês mais gostaram? Qual é a mais bonita na opinião de vocês? Escreva aqui embaixo nos comentários Qual das duas Applejack Vocês mais gostam A primeira ou a segunda? Beleza galera? Então se vocês gostaram desse vídeo Clique em curtir E se você for novo aqui no meu canal Se inscreva e fique por dentro de todas as novidades E até os próximos vídeos Um abraço do amigo Peter Tchau